Gente, eu tô que nem uma idiota falando com a câmera e ela tava desligada, não tava gravando não. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um assunto que não vai acrescentar em nada na sua vida, tá? Nem no meu canal. É, eu vi no canal da Nick Tutorials, que é o quê? Fazer a maquiagem na ordem do alfabeto. Tipo assim, o que que tem de produto com a letra B? Base, blush, letra C, corretivo. Tipo, vocês entenderam, né? Uma seguidora desafiou ela a fazer esse vídeo e eu vou me aproveitar, vou copiar. Começando pela base. O primeiro seria o primer, né? Mais de B tem a base. Deixa eu ver se eu vou usar essa. Eu vou usar essa, da Ruby Rose Nova, que inclusive eu estou testando. Já adianto pra vocês que de natural ela não tem nada. Botar só um pouquinho, inclusive. Agora eu tô percebendo. Hoje eu saí e tava com um cheiro diferente. Aí eu fiquei pensando, cheiro diferente? Cheiro de perfume? Agora que eu tô vendo que é da base. Vou espalhar com o do Fiber, porque como eu falei pra vocês, de natural ela não tem nada. Já, já ela escurece. Depois da base temos o quê? O batom. RST, é o batom. Vou passar esse daqui, da Avon, que é o vinho mate. Já arrependi. Gente, eu tô passando igual a minha cara. Meu, deve estar tudo torto. Problema. Não é pra ficar bonito mesmo, no final vai ficar um cocô. Agora, depois da base, do batom, tem o blush. Vou usar esse daqui, da Ruby Rose. Que é o blush mosaico, cor 01. Mas será que vai dar certo? Só falta dar certo, vai estragar meu vídeo. Até o momento não tem nada de estranho acontecendo. Agora, a gente vai pra letra C, que são os cílios. Quero ver eu passar sombra depois. Tem vários com a letra C também. E eu acho que esse cílio vai ficar gigante. Meu Deus! Eu nunca tinha colocado esses cílios. Socorro, muito grande. Não vai aparecer a sombra que eu usar. Bem naturalzinho, tá? Parece que eu só passei um rímel. Agora vai começar a cagar. Por quê? Depois de cílios, vem contorno. Tô usando esse pó aqui da Luizana, esse pó compacto. Gente, eu tenho quase certeza que essa base vai estourar no flash. Ela tá refletindo a luz da minha penteadeira. Agora, com C ainda, tem o corretivo. Mas podem assistir esse vídeo com o filho de vocês, que tá se alfabetizando, tá? Esse vídeo é muito educativo. Eu vou ser esperta. Eu não vou fazer triângulo, senão vai ficar em cima do meu blush. Vou tentar o máximo possível não cagar a maquiagem. Se bem que eu já caguei batom, mas tudo bem. Minha esponja que eu no chão tá cheia de pelo, dá um fredo. Ah, tá dando pra ir, ó. Vou botar um pouquinho aqui na pálpebra. Gente, o que aconteceu? A esponja... Olha aqui, tá com calombo. Tá com uma espinha interna. O que é isso? Agora, com D não tem nada. Delineador. Tem sim, delineador. Eu não anotei, não. Gente, não dá. Eu tô usando esse daqui, ó. Da P&W. Cara, não tá enxergando nada com esses cílios gigantes. Caraca, até que eu consegui fazia. Não dá nem pra enxergar com esses cílios gigantes que eu botei. Vou usar esse delineador, que eu não tô conseguindo com aquele. Gente, eu tô borrando tudo. Tá tudo borracado, eu não tô enxergando nada. Agora, o próximo produto que eu vou usar é o I. Não, o produto que eu vou usar é iluminador. A próxima letra que tem produto pra usar é a letra I, que é de iluminador. Vou usar esse daqui, ó. Da RK By Kiss. A cor Halo Glow. Halo Glow. Até agora não parece que eu tô fazendo maquiagem fora da ordem, parece? Tirando o delineado. Um pouco cagado. I, J, L, M, M de máscara. Vou passar a máscara da Ruby Rose, a verdinha. Depois do I poderia vir lápis de olho, só que eu quase nunca uso lápis de olho. N, O, P. Pó. Pó. Se bem que essa base aqui, ela é sequinha. Mas eu sempre passo pó nas minhas maquiagens. Ai. Possa. Vai cagar o iluminador. Vai tirar o efeito do iluminador. Ah, tava tão bom. Depois do pó, vem o primer. Não vai dar pra eu tirar foto com essa maquiagem. Vou passar meu primer da Revlon, só que ele tá aqui que eu levei pra viagem. Ai. Ai, tá estragando sim. Pensei que eu não tava estragando. Mas não tá cagando tanto gosto aí que cagaria. Não, no nariz tá. 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 Ai, que sacanagem. Olha, tirando a minha base. Tô tirando a base toda. Depois do primer, que é com P, R, não tem nada. S. Tem o S, que é o quê? Sobrancelhas e sombra. Ai, se não fosse o primer, minha maquiagem ia ficar topper. E se eu não quiser passar sombra? Eu tenho essa opção. Passar o gel. Sabe o que que aconteceu? A base saiu em alguns lugares e ficou marcando os poros. Agora vem a sombra. Vou usar essa paleta aqui, ó. Que se chama Dreamland. Não vai combinar nada com o meu batom, só tem sombra rosa. Acho que não foi uma boa ideia. Mas eu vou usar ela mesmo assim. A primeira sombra que eu vou pegar vai ser essa daqui. Que é rosa. Nossa, eu não vou enxergar. Eu já não enxergo sem cílios, tá? Um olho igual ao outro. Imagina com cílios desse tamanho. Pra vocês verem como é que o vídeo engana, né? A minha pele tá feia, pessoalmente. Aí eu olho no vídeo e parece que tá... Tá normal. Tirando as horas que fica branca, né? Tô igual um fantasma. Próxima sombra vai ser essa daqui. Vou vim com aquela primeira sombra de novo. Aqui no... Gente, eu não tô enxergando. Acho que ia ficar legal se eu tivesse só deixado o côncavo colorido. Próxima sombra que eu vou vim vai ser essa daqui. Love o nome dela. Nem tá aparecendo, tá aparecendo? Meu Deus! Tá igual a minha cara. Tá prestando, será? Ou tá feio igual? Esse olho aqui tá meio cagado. Mas ele sempre fica cagado. Porque nesse daqui a gente já começa com aquela disposição, né? Chega nesse e já tá com preguiça. Agora falta a parte de baixo. Ô, de longe dá pra enganar, não dá não. Gente, acabei. Dá pra dar uma topiada, não dá não. Dá pra enganar. Eu acho que o primer cagou tudo. Porque a minha pele não tá bonita. Só olhando de perto dá pra ver que o primer estragou tudo. Mas olhando assim de longe não dá pra perceber. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você fizer esse desafio. Ninguém vai ser besta de fazer, né? Eu acho. Só eu mesmo pra gravar. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.